Graça e paz a você meu irmão e minha irmã em Cristo. Esse mês de março a devoção em honra a São José ganha destaque, por isso vamos juntos meditarmos sobre esse grande patrono da igreja. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Oração preparatória para todos os dias do mês de São José. Lembrai-vos, São José, puríssimo esposo da Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, e implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança, venho a vossa presença e a vós, fervorosamente, me recomendo. Ó, não desprezeis as minhas súplicas, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as acolher piedosamente, amém. Meditação do sétimo dia. Oremos pelas almas que experimentam muita repugnância em obedecer. José era dócil a todas as ordens que lhe davam. Submisso com o príncipe que o chama Belém, obedece, lutando com o pesar que lhe causam os sofrimentos de Maria, numa viagem tão humonga e penosa. Submisso com o anjo que o manda para o Egito, obedece, sem consideração do prejuízo, que sofria em seu trabalho. Deus o quer, dizia ele consigo a cada ordem recebida, curvemo-nos a sua vontade. O que nos mandam, nunca tem para nós as penosas consequências que experimentou São José. Como ele, saibamos dizer, isto me incomoda, me aborrece, me fadiga, mas Deus o quer, cumpra-se a sua santa vontade. Ó meu bom patriarca São José. Eu, inspirado nos ensinamentos da Santa Igreja, dos seus doutores e teólogos, e no sentido universal do povo cristão, sinto em mim uma força misteriosa, que me alenta e obriga a pedir-vos e suplicar-vos, e esperar que me obtenhais de Deus a grande e extraordinária graça, que vou pôr diante de vossa imagem e do vosso trono de bondade, e poder nos céus. Neste momento, faça o seu pedido por intercessão de São José, para que possa alcançar a graça desejada diante de Deus. Obtende-me também para os meus, e para os que pediram que rogue por eles, tudo quanto desejam e lhes é conveniente. Rogai por nós, ó glorioso patriarca São José. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio agora e sempre, amém. Oração conclusiva para todos os dias do mês de São José. Deus, que por vossa inefável providência, vos dignastes eleger o bem-aventurado São José, para esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, nós vos pedimos, que mereçamos ter como intercessor no céu, aquele a quem veneramos na terra como nosso protetor. Vós que viveis e reinais, com Deus Pai, na unidade do Espírito Santo, amém. Por intercessão de São José, deixe e permaneça sobre nós e a nossa família, a bênção de Deus misericordioso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo, amém.